Para recrutar um doente para a equipa do Pai Natal, perguntas é que lhe faria na entrevista. Perguntava-lhe se tinha capacidade de gerir o stress para conseguir trabalhar num grande pico de trabalho para responder a todos os desejos das pessoas no Natal. Perguntava-lhe se tinha capacidade de organização para conseguir responder aos desejos de todas as pessoas nesta grande e importante época do ano. A CIDADE NO BRASIL